Você já viu? A Aviação Cometa está renovando sua frota nesse ano de 2023 e está aproveitando para renovar parte de sua pintura também. Seja muito bem-vindo ao Clube do Ônibus. Caso ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se agora. Na segunda quinzena de outubro de 2023, saíram as primeiras fotos com os ônibus que irão compor a frota para serviços de fretamento da Cometa a partir desse ano. Polêmicos! Os ônibus são de carroceria Marco Polo Ideale, montados em cima da mecânica Mercedes-Benz OF1721L com suspensão a ar, ar-condicionado, vidros colados e motores com tecnologia Euro 6. Essa versão de ônibus Marco Polo Ideale é um pouco mais estreita que os Marco Polo Viajo G8, por exemplo, e é indicada para linhas curtas ou fretamentos empresariais. Sobre a polêmica pintura, poderemos dizer que a empresa buscou um ar mais jovem e descolado para o seu layout, quem sabe trazendo olhares de um novo público para a sua marca, reforçando ainda mais a ideia de crescimento da empresa. Agora eu quero que você me diga, qual a sua opinião sobre o novo layout da aviação Cometa? Você gostou? Não gostou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O destaque desse novo layout fica por conta do novo logotipo, com a referência de um cometa atravessando o próprio nome da empresa e as bolinhas coloridas em pontos diferentes da carroceria. Eu quero aproveitar esse vídeo e trazer também para você parte da trajetória dos tipos de veículos que a Cometa tem ou já teve ao longo dos últimos 40 anos. Vamos lá! Começando pelos ônibus de carroceria Ciferal, a Cometa foi detentora dos lendários Ciferal Dinossauro e Ciferal Turbo Jumbo, sempre usando chassis Scania. Tempos depois, a empresa começou a produzir seus próprios ônibus chamados de CMA Flecha Azul, que foram sendo aprimorados de acordo com as gerações lançadas pela empresa. Foram ao total oito gerações lançadas, além de um aprimoramento na geração 6, que era toda leito, onde o Flecha Azul, aprimorado dessa geração, era chamado de Flecha Azul 6B. Após os lendários CMA Flecha Azul, a Cometa trouxe ao mercado ônibus trucados batizados de CMA Cometa, mas que eram conhecidos como Estrelão, muito por conta da pintura criada na época de lançamento desses veículos. E com a venda da empresa para o grupo JCA, entre o final de 2001 e o começo de 2002, a pintura principal foi modificada e os ônibus até então feitos pela empresa foram trocados por novos veículos de mercado, com fabricantes terceirizados, como Marco Polo, Buscar e até Irizar. E a partir de agora, vamos apresentar os modelos por tipos de carrocerias e os anos que foram incorporados à frota da empresa. Começando pelos ônibus trucados, atravessando a linha do tempo da empresa. Podemos citar como os primeiros trucados da gestão JCA, os ônibus de carroceria Irizar Century. Esses que eram montados no chassi Volvo B10R e configuração de 40 poltronas, eram apenas duas unidades que ficaram muito pouco tempo na frota da empresa. Chegamos nos trucados com carroceria Marco Polo G6 e chassi Scania K124, que foram adquiridos entre 2004 e 2005. Em 2006, a Cometa trouxe novos ônibus com chassi Volvo, também com carroceria Marco Polo G6, o Paradiso 1200, mas nesse caso, com chassi B12R da Volvo. Entre 2007 e 2011, a grande maioria dos trucados da Cometa foram comprados com chassi Mercedes-Benz, com variações nos tipos de carroceria. Foram comprados ônibus Marco Polo G6, Buscar, Vista Bus, Elegance e Marco Polo G7. A exceção ficou por conta do único trucado Scania de 2010, com prefixo 10-400 e os cinco ônibus de dois serviços e único piso, batizados de GTV, com carroceria Marco Polo G7 e chassi Scania K380. De 2012 até 2015, a Cometa investiu pesado em ônibus trucados, com carrocerias Marco Polo e Neobuz, usando o chassi Mercedes-Benz O500 RSD. A exceção nesse período ficou por conta de um G7 Scania K400, incorporado em 2012 com prefixo 12-400. Nos Neobuz, quatro unidades receberam pintura especial, remetendo à época dos Flecha Azul, onde foram batizados de Flecha de Ouro. E das quatro unidades, duas eram com chassi trucado. Microônibus. A Cometa teve unidades de microônibus Marco Polo Sênior adquiridos nos anos 2006, 2009 e 2011, para atendimento de linhas rodoviárias entre São Paulo e Sorocaba e São Paulo e Jundiaí. Posteriormente, foram repassados para o setor de fretamento até a venda dos mesmos. Os microônibus da empresa foram montados no chassi Mercedes-Benz LO 915. Ônibus Toco. Tração 4x2. Os ônibus de apenas dois eixos. Foram várias unidades adquiridas desde a incorporação da empresa pelo grupo JCA. Tudo começou em 2002 com os primeiros Marco Polo G6 na mecânica Mercedes-Benz O500 R. Popularmente batizados de Joaninha. Entre 2003 e 2005, a Cometa comprou algumas unidades com chassi Scania. E a partir de 2006 até 2011, a grande maioria dos ônibus Toco da empresa tinham chassi Mercedes-Benz com variações entre o O500R e o O500RS. Configurações de carrocerias entre o 1.050 e o 1.200, com sanitário ou sem sanitário. Em 2008, a empresa testou um ônibus Toco Volvo B340R com carroceria Marco Polo G6, mas esse teste não foi muito pra frente. Em 2011, adquiriu 15 unidades com chassi Scania K340, com 48 lugares, sem sanitário, com carroceria Marco Polo Paradiso G7, 1.050. Outra curiosidade fica por conta de todos os modelos G7.050 virem com 48 lugares, sem sanitário. E de 2012 até 2017, todas as unidades Toco da empresa foram montadas com chassi Mercedes-Benz O500RS. E a exceção fica por conta de duas unidades com carroceria Nelbus New Road. Outras duas exceções foram os testes realizados em 2016 com um G7 Volvo, que não foi aprovado, e em 2017 com um G7 Scania, esse sim sendo aprovado e incorporado à frota da empresa. A partir de 2018, os ônibus rodoviários com tração 4x2 e motor traseiro foram adquiridos com chassi Scania K360 e carrocerias Marco Polo G7, Marco Polo New G7 e Buscar Vista Bus 360. E para os ônibus com motor dianteiro, até 2023, onde você pôde observar no começo desse vídeo as fotos dos novos Marco Polo Ideale da Cometa, a empresa havia adquirido unidades com motor dianteiro Mercedes-Benz e Volksbus de carroceria Buscar. Existem ainda duas unidades recém-incorporadas à frota da empresa. Um ônibus movido a gás natural, um carroceria Marco Polo Paradiso G7050 e chassi Scania K320, e uma outra unidade do primeiro Marco Polo G8 com chassi Scania K360. Ônibus Double Deckers Trazidos para a operação, a partir de 2002, tiveram carroceria Marco Polo G6, mecânica Mercedes-Benz O400 RSD, com quatro eixos tração 8x2 e dois tipos de serviço, leito e semi-leito. A partir de 2003, chegaram os Scanias com motor de 420 cavalos. Entre a segunda compra de 2003 e a próxima compra de DDs, existiu um grande intervalo de 11 anos, já que a empresa só voltou a comprar ônibus Double Deckers novamente a partir de 2014. E de lá pra cá, eles não pararam mais de serem incorporados. A grande maioria de ônibus Double Deckers da Cometa tem carroceria Marco Polo e mecânica Scania K440 com tração 8x2. A exceção fica por conta de uma unidade Mercedes-Benz O500 RSDD incorporada em 2017, com prefixo 17.000. Em 2021, foram adquiridas 10 unidades de carroceria Buscar e 68 lugares, com configuração de serviço executivo na parte de cima e semi-leito na parte de baixo. E pra finalizar esse vídeo, eu quero te mostrar a única unidade do Marco Polo Veneza que a Cometa teve na sua frota. Esse que é o Mercedes-Benz LPO 1113, oriundo da extinta Expresso Brasileiro, na época em que a Cometa adquiriu as linhas do litoral de São Paulo, e esse exemplar veio nesse pacote. Atualmente, o veículo não encontra-se mais na frota da empresa. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, curta, comente, comente bastante e compartilhe com seus amigos, eu quero saber a sua opinião sobre a nova pintura da Aviação Cometa. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!